Ok né pessoal, eu vim aqui né, falar né, aqui ó, entrem no meu canal né, aí entrem na minha comunidade lá, ó, cês tão vendo né, que é o que eu falei né, que eu tenho perfil no pixart, nos comentários fala que, vocês podem mandar desenhos meus, uns desenhos sobre mim, entendeu pessoal, eu quis dizer uns desenhos sobre mim, entendeu, uns desenhos vocês podem fazer pra mim, tem que ser uns desenhos meus, uns desenhos não não, uns desenhos do meu personagem, entendeu, pra fazer a reagem do, as melhores fanart, aí ó, o meu perfil do, do pixart, ó, caduigames, ai sai daqui, ó, caduigames, ó, arroba caduigames, ó, caduigames, é um perfil lá no pixart, né pessoal né, Então vocês podem me seguir lá, não tenho nenhum seguidor, vocês podem me seguir lá, tá pessoal, eu só tenho seis postagens aqui, só que eu vou fazer mais né, É porque eu, eu não sei fazer, eu não sei a minha criatividade, o que eu vou fazer na próxima vez né, então né, é isso mesmo né, me, me, me segue lá.